O período de extraordinário desenvolvimento econômico-social foi manchado pelo sangue derramado nos expurgos promovidos pelo Homem de Ferro. Lenin morreu em 1924. Quatro anos se passaram até que se consolidasse a liderança de Yosef Vissarionovich Djugashvili, mais conhecido como Joseph Stalin. Leon Trotsky chegou a disputar com Stalin o lugar deixado por Lenin, mas acabou derrotado. Decidiu se afastar. Mesmo exilado, criticava o stalinismo e defendia a necessidade de uma reforma política. Com a ascensão de Stalin, o poder, que à custa de tanta luta, estava por fim nas mãos do proletariado, acabou rapidamente concentrado em poucos membros do Partido Comunista. Muitas decisões só podiam ser tomadas pelo próprio Stalin. Os dirigentes do Partido Comunista transformaram Lenin num mito que ele não queria ser e se apoiaram no mito criado para não perder o poder. coube a Stalin levantar a União Soviética à condição de potência mundial. A agricultura foi coletivizada. O processo de eletrificação de toda a nação, iniciado por Lenin, foi a base dos planos quinquenais, postos em prática por Joseph Stalin. Ele investiu pesado em habitação, educação, saúde e esporte. O analfabetismo, por exemplo, foi praticamente erradicado. Artistas soviéticos colocaram o talento a serviço do Estado. Criaram obras-primas em exaltação ao trabalhador e à grandeza do país. Mas o regime se transformou numa ditadura. As grandiosas realizações foram manchadas pelo sangue derramado nos expurgos. A intensa repressão a dissidentes políticos e ideológicos provocava um clima de medo constante. Foi a transformação dessa vasta entidade política que tinha surgido em 1922 numa verdadeira prisão. E numa prisão onde se torturava, se exilava, se deportava e se matava. Os chamados expurgos eram justificados por Stalin como uma necessidade de limpar o partido e o país de opositores. O número de pessoas que foram atingidas e mortas por essa repressão se situou na casa das 30 milhões de pessoas. O que significa uma enorme tragédia histórica. Nem Trotsky, mesmo longe da União Soviética, escapou da ira do Homem de Ferro. Foi morto em 1940, no México, com um golpe de picareta de quebrar gelo na cabeça. Plano traçado pelo próprio Stalin. O temor de um ataque por parte das potências capitalistas com os Estados Unidos à frente levou Stalin a desenvolver a indústria bélica. A sociedade se viu cada vez mais militarizada. E era explícito o culto à personalidade do líder soviético. O modelo autoritário de governo foi copiado com alguns temperos locais por outros países. O líder soviético se aproveitou da guerra na Europa para expandir o império. A assinatura de um acordo secreto entre Hitler e Stalin, que ficaria conhecido como o Pacto de Ribbentrop e Molotov, facilitou a expansão da área de influência dos soviéticos. Em agosto de 1940, foram invadidos e anexados os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia. Individualmente as agressões foram violentíssimas, especialmente as pessoas de destaque, as pessoas intelectuais, os militares, humilhados, jogados no chão, arrancados das insígnias, cuspidos, etc. A anexação forçou a abolição de festas, danças, músicas e comidas típicas. Falar a própria língua passou a ser condenável. O cônsul da Letônia no Brasil, Yannis Grimberg, considera que uma das piores agressões foi a mutilação da bandeira. O estandarte bordô e branco foi desfigurado para receber os símbolos socialistas. E o país passou a se chamar República Socialista Soviética da Letônia. Ao final da Segunda Guerra Mundial, após a derrota nazista, a Alemanha destruída foi partilhada entre Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética. Uma cortina de ferro desceu sobre o continente. A frase histórica do primeiro ministro britânico, Winston Churchill, resumiu em poucas palavras a situação de isolamento que duraria 45 anos. Ele se referia aos países europeus que ficaram sob a influência soviética. Era o começo da Guerra Fria. Romênia, Bulgária, Albânia, Iugoslávia, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia e Alemanha Oriental se tornaram estados satélites do gigante soviético. E estiveram sujeitos aos controles político, econômico e militar de Moscou.